Colossenses no capítulo 1, no verso 9 e no verso 10 diz assim Por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual para que possais andar dignamente diante do Senhor agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Esse texto do apóstolo Paulo me chama a atenção pelo fato dele orar pelos Colossenses uma vez que ele toma conhecimento do crescimento daqueles irmãos da fé dos irmãos de Colossos e ele começa a escrever essa carta dizendo que ele estava alegre por aquele povo estava contente por aquele povo porém a imagem que nós temos é que aquele povo ainda não tinha um conhecimento profundo da perspectiva espiritual do mundo espiritual e Paulo vai dizer que ele está orando e não cessa de orar não para de orar para que aquele povo tivesse conhecimento sabedoria e inteligência espiritual Paulo não está falando de um conhecimento que nós aqui temos em alguma área seja da medicina, seja de direito, seja teológica ou qualquer área ele não está falando de um conhecimento humano ou um conhecimento deste mundo ele não está falando de uma inteligência desta perspectiva mundana que nós vivemos mas de uma inteligência, de um conhecimento e de uma sabedoria em uma perspectiva espiritual porque via de regra nós estamos vivendo um tempo que as pessoas são analfabetas espiritualmente falando elas não sabem a respeito de um mundo espiritual elas não sabem lidar com o mundo espiritual e algumas não entendem absolutamente nada do que acontece no mundo espiritual então nós precisamos entender uma coisa a título de introdução existe um mundo espiritual que transcende este mundo físico e que não é compreendido pelo homem natural escuta existe um mundo espiritual que não será compreendido ou não está sendo compreendido e também não é compreendido pelo homem natural a Bíblia diz que as coisas espirituais elas são discernidas espiritualmente quando Jesus encontra Nicodemos por exemplo Jesus não está falando de um nascimento humano de um nascimento físico quando Jesus encontra Nicodemos ele diz Nicodemos não fique admirado se eu te disser que necessário é você nascer de novo Nicodemos não entende porque ele estava naquele momento compreendendo na perspectiva humana física natural de um nascimento mas Jesus falou o homem natural não compreende as coisas do espírito porque elas se discernem espiritualmente o que é nascido da carne é carne mas o que é nascido do espírito é espírito então a igreja hoje no contexto geral não aprendeu a lidar e a conhecer o mundo espiritual ainda a título de introdução quando o jovem Daniel estava orando preste bem atenção Daniel orava por uma resposta de Deus para a vida dele quando o anjo chega até Daniel o anjo diz algo interessante ele diz Daniel homem muito amado eu vim por causa das tuas orações eu fui enviado até você por causa das tuas palavras porém eu não cheguei antes porque eu fui impedido pelo príncipe da Pérsia mas Deus enviou o seu arcanjo para me ajudar e eu então passei e cheguei até você o anjo aqui está dizendo para Daniel de um mundo espiritual e de um espaço dominado por um principado que fez barreira para que ele não passasse pastor onde o senhor quer chegar? eu quero chegar no ponto em que as pessoas muitas vezes entendem um acontecimento físico muitas vezes pelo mundo físico ou por uma visão humana e física e eles acabam não entendendo que aquilo que é espiritual se resolve pela perspectiva espiritual e muitos não entendem isso exemplo quando a mulher encurvada entra na sinagoga ela entra encurvada e por diversas vezes certamente aquela mulher entrou ali e os mestres da sinagoga não entendiam nada espiritualmente falando então quando olhavam para aquela mulher eles enxergavam uma enfermidade um problema nela mas quando Jesus estava ali que olha para aquela mulher Jesus repreende um espírito de enfermidade e os mestres da lei julgaram Jesus e Jesus chega para aqueles homens e disse não poderia eu libertar esta mulher do seu cativeiro espiritual esta mulher há 18 anos é prisioneira do diabo perceba que Jesus está falando está vendo e combatendo aquilo que é espiritual pelo viés espiritual e aqui eu aprendo que existem coisas na nossa vida existem coisas na nossa casa existem coisas na nossa família que por mais que aparenta ser de uma perspectiva humana de uma perspectiva física mas a origem ou o que está por trás disso é espiritual por esta razão eu e você precisamos buscar de Deus o conhecimento a sabedoria e a inteligência espiritual para que nós possamos discernir se aquilo que está acontecendo nos seus mais diversos ângulos no contexto de sociedade e no contexto da nossa vida se aquilo é espiritual ou se aquilo é patológico e físico nós vamos entender que existem doenças patológicas e nós vamos entender que existem doenças que são oriundas de seres espirituais e nós vamos ver isso quando o apóstolo Paulo escreve aos efésios no capítulo 6 ele vai dizer que a nossa luta que a nossa guerra não é contra carne e sangue aqui ele está dizendo que a nossa guerra não é contra pessoas mas contra principados potestades hortes espirituais da maldade e príncipe das trevas e este mesmo apóstolo Paulo está instruindo esses irmãos de Colosso a ter este entendimento ou ele ora para que estas pessoas desenvolva este caráter espiritual desenvolva esta inteligência espiritual e então você saberá orar direcionado nós vamos aprender a orar direcionado quando nós vamos atirar se nós não miramos não acertamos mas quando nós sabemos aonde está o alvo aonde está o problema e nós usamos a arma certa a mira certa então nós conseguimos derrubar o alvo existem coisas que muito embora sejamos servos de Deus sejamos filhos de Deus existem coisas de perspectivas espirituais que podem afetar a nossa vida e nós precisamos entender a bíblia vai dizer que o diabo lá no livro de segunda Pedro nosso adversário anda em nosso derredor bramando como leão buscando a quem possa tragar a quem possa destruir então nós aprendemos aqui que existe um mundo espiritual e que este mundo espiritual tem seres espirituais e que este mundo espiritual antecede o mundo físico precede o mundo físico e que este mundo espiritual é composto por seres espirituais que a bíblia diz seres espirituais da maldade e nós precisamos entender isso queridos para que então nós possamos orar com coerência a gente possa entender que a dureza do coração de alguém pode ser oriunda de um espírito maligno que esteja interferindo esteja agindo esteja operando então nós precisamos entender que conhecer o conhecimento é o ato de se conhecer algo e a igreja precisa ser despertada a conhecer o mundo espiritual a igreja precisa ter conhecimento do mundo espiritual porque aliás nós não somos um ser humano um ser carnal com o espírito nós somos um espírito com um corpo nós somos formados de corpo alma e espírito nós somos formados por corpo alma e espírito nós vamos entender que existem feridas que são no físico e vamos entender também e aqui parece ser mais familiar a você que existem feridas que são na alma existem dores que nós sentimos não no nosso corpo físico a angústia é na alma o salmista vai dizer angústias do inferno se apoderaram de mim encontrei aperto e tristeza ele não está falando de uma perspectiva humana física no seu físico mas na sua alma então você precisa entender e ter conhecimento do mundo espiritual muito embora em uma pregação você não vai conhecer as dimensões espirituais o apóstolo Paulo é um homem ou foi um homem que teve experiências espirituais este homem ele teve experiências espirituais e em suas cartas você vai ver que existe um contexto espiritual e leva o povo a entender este contexto este mundo espiritual que os crentes da atualidade não conhecem é por isso que as nossas orações muitas vezes elas se dão numa perspectiva muito rasa muito física muito sem intensidade e uma certa feita orando o senhor falou comigo não é o quanto você ora mas quão intensa é a tua oração nós precisamos entender uma coisa Deus é espírito e importa que aqueles que o adore o adore em espírito e em verdade então muitas vezes Deus está aqui em sua sintonia espiritual e nós estamos na nossa sintonia carnal como é que nós vamos sentir Deus como é que nós vamos ouvir Deus se nós estamos numa dimensão oposta ou numa sintonia oposta de Deus você precisa entender que existe um mundo espiritual uma dimensão espiritual e que você também é espiritual você também é espiritual então se você quer ouvir Deus se você quer sentir Deus você precisa entender e mergulhar nessa questão espiritual Deus é espírito importa que aqueles que o adore o adore em espírito e em então eu só consigo sentir Deus quando eu estou em espírito quando eu ando em espírito quando eu porque para que o jejum serve tem gente que não sabe nem para que o jejum serve tem muitos crentes que não sabem nem para que o jejum serve o jejum serve justamente para isso para que nós possamos nos abster daquilo que alimenta a nossa carne e então entrarmos em dimensão que alimenta o nosso espírito porque que o apóstolo Paulo era tão espiritual porque que Elias era tão espiritual porque que esses homens compreendiam o que Deus falava e porque que você e eu não compreendemos quem sabe o que Deus está falando porque nós não estamos entendendo como Deus fala e quando nós adquirimos inteligência espiritual então nós aprendemos nós conseguimos discernir nós conseguimos aprender com facilidade como é que Deus se manifesta para nós como é que o mundo espiritual se manifesta como é que nós vamos orar da forma correta porque se nós temos inteligência espiritual automaticamente nós teremos facilidade de conhecer as coisas espirituais e se nós adquirimos inteligência espiritual e adquirimos por causa da inteligência conhecimento espiritual então nós seremos levados a uma sabedoria espiritual e essa sabedoria espiritual vai fazer com que nós venhamos administrar qualquer situação em uma perspectiva espiritual nós precisamos entender tem gente que não entende o povo hoje vive analfabetos no mundo espiritual não tem conhecimento do mundo espiritual aliás uns não acreditam nisso porque nunca tiveram experiências profundas com Deus nunca foram levados a uma experiência com Deus e é mais fácil o ser humano se tornar um religioso do que se tornar um servo e um homem de intimidade com Deus nós precisamos entender como que o reino que o mundo espiritual funciona como Deus age como Deus trabalha e você precisa entender que o mundo físico afeta o mundo espiritual você precisa entender isso então o apóstolo Paulo ele ora sabiamente para que estes irmãos venham adquirir este conhecimento esta sabedoria e esta inteligência ele vai dizer por esta razão nós desde o dia que ouvimos a respeito de vocês ele está dizendo isso não paramos de orar por vocês o apóstolo Paulo está dizendo isso não paramos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade ou seja da vontade de Deus em toda sabedoria e inteligência espiritual o texto que antecede este versículo o apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos tirados preste bem atenção da potestade das trevas e você pode ler todo o texto nós fomos tirados da potestade das trevas para o reino da luz olha para você ver se nós fomos tirados da potestade das trevas para o reino da luz significa que muitos ainda estão sob o julgo desta potestade das trevas e que precisa ainda ser tirado porque que muitos não conseguem muito embora desejando vir à igreja não consegue vir porque que nós não conseguimos orar porque que nós não conseguimos buscar a face de Deus porque existe também um mundo espiritual que coopera para que isso não aconteça e nós precisamos entender então o apóstolo Paulo ele fala abertamente acerca disso e quando nós somos espirituais nós vamos discernir as coisas espirituais nós vamos entender as coisas espirituais quando o apóstolo Paulo estava andando com Silas Paulo e Silas havia uma jovem que dizia estes homens que vos prega são homens santos de Deus e a Bíblia diz que ela vinha correndo atrás deles dizendo estes homens são homens de Deus o apóstolo Paulo se vira para aquela jovem e diz eu te repreendo espírito de adivinhação e a partir daquele instante aquela jovem deixou de adivinhar as coisas porque o apóstolo Paulo viu nela um espírito que muitos não viam um espírito maligno que atuava na vida daquela jovem porque que ele viu isso porque ele tinha compreensão de uma perspectiva espiritual espiritual quer um exemplo eu vou lhe dar um exemplo bem clássico bem fácil que até qualquer analfabeto no mundo espiritual vai entender você já passou por situações você encontrou uma pessoa no seu dia e acabou o seu dia foi ou não alguém já teve essa experiência você encontrou a pessoa o dia ficou pesado sua cabeça doeu você fala rapaz eu encontrei logo na manhã não podia encontrar de noite né então você está ali todo alegre e tal daqui a pouco você encontra uma pessoa ou então uma pessoa chega na sua casa ou então você chega numa casa e aquela casa está pesada aí você fala isso aqui esse negócio não está bom porque o ambiente está pesado ali existe hostes espirituais da maldade então muitas vezes isso não soa familiar a nós porque nós ainda não entendemos não fomos instruídos e não oraram por nós para que nós então venhamos adquirir conhecimento espiritual de coisas espirituais o apóstolo Paulo ainda escrevendo em primeiras corintios no capítulo 2 do verso 4 ao 7 ele vai dizer e a minha palavra preste atenção a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana não consiste em palavras de sabedoria humana ele está dizendo essa sabedoria não é humana mas em demonstração de espírito e de poder poder de espírito e de poder olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens olha o que ele está falando para que vocês não se apoiassem a sabedoria dos homens mas sim a sabedoria de Deus então vocês estão me ouvindo o apóstolo Paulo está dizendo isso e as minhas palavras não consiste em uma sabedoria própria em uma sabedoria de homens mas de espírito e de poder para que vocês não tenham a sua fé apoiada em sabedoria de homens mas no poder de Deus 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 todavia falamos sabedoria entre os perfeitos não porém a sabedoria deste mundo olha o que o homem está falando não porém a sabedoria deste mundo nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério oculta em mistério a qual Deus ordenou antes dos séculos para a sua glória nós precisamos entender isso queridos esta geração precisa aprender isso você sabe o que está faltando hoje homens como Elias homens como Paulo homens como Eliseu homens que conseguia discernir o mundo físico mas também conseguia discernir o mundo espiritual homens que orava no Espírito em Espírito homens que buscavam a Deus em Espírito se Deus é Espírito nós precisamos buscá-lo em Espírito em intensidade mas muitas vezes quando nós oramos nós não sabemos sequer o que estamos falando com Deus e nós nos atrapalhamos nas nossas palavras e não entendemos que por trás de todas as mazelas desta vida muitas vezes acontecem seres espirituais da maldade que atua nas regiões celestes mas nós não entendemos e estamos combatendo aquilo ou aquele que de fato não é o inimigo quando o inimigo está do outro lado e nós estamos vertidos para o lado oposto então entendemos que precisamos conhecer o mundo espiritual porque se você não conhecer você não vai saber lidar com o mundo espiritual se você não conhecer você não terá inteligência para lidar com o mundo espiritual e sua vida muitas vezes ficará neste embaraço e nessas confusões mentais da qual você dificilmente vai sair porque você não compreende o que é que está por trás disso o que é que está por trás dessa situação desta causa desta dificuldade dessas lágrimas e muitas vezes é o inimigo da nossa alma então o apóstolo Paulo diz falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério a qual Deus ordenou antes do século para a sua glória ainda o apóstolo Paulo escrevendo em primeiras Coríntios no capítulo 2 no verso 14 ele diz ora o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura e não pode entendê-las e não pode entendê-las como é que você vai entender aquilo que você não conhece como é que você como é que você vai entender aquilo que você não foi instruído instruída como é que você vai entender algo espiritual se você não tem ainda uma inteligência e um conhecimento espiritual porque elas se discernem espiritualmente as coisas espirituais sejam elas das trevas ou sejam elas de Deus se discerne espiritualmente para que nós possamos adquirir isso nós precisamos de três coisas básicas e essas coisas precisam serem feitas da forma correta nós precisamos meditar na palavra para adquirirmos conhecimento contido na palavra a respeito deste assunto mas não é para você ler a palavra é para você meditar na palavra meditar é você fazer perguntas ao texto é você examinar o texto é você cavar o texto é você buscar no texto resposta é você buscar revelações de Deus na palavra dele e ali você vai aprendendo e sendo instruído pela palavra porque se você ler de maneira atropelada você não vai aprender absolutamente nada segunda coisa é você jejumar jejumar é se absterra de alimento jejumar está disposto a não satisfazer a vontade da carne é você tirar por um momento o alimento físico para então se dedicar a alimentar o seu espírito a buscar a Deus em oração então o jejum vai te possibilitar uma sensibilidade maior espiritualmente falando e nós precisamos de uma vida de oração mas não orar por orar nós precisamos entender a importância da oração na nossa vida e orar com intensidade orar com capacidade orar a Deus em secreto nós precisamos estabelecer momentos de oração locais de oração secretos com Deus e na medida que eu me tornar um homem de oração me tornarei também um homem espiritual e na medida que eu me tornar um homem de oração me tornarei também um homem com intimidade com Deus na medida que eu me tornar um homem de oração me tornarei também um homem que tem conhecimento do mundo espiritual Saberei lidar com o mundo espiritual Então à medida que você mergulha em Deus À medida que você se torna espiritual Você sabe o que acontece no mundo físico E você sabe também o que acontece no mundo espiritual Você sabe lidar com as coisas na perspectiva humana e física E você também saberá lidar com as coisas na perspectiva espiritual E você vai aprender a discernir, a separar aquilo que está acontecendo Se a causa é espiritual ou se a causa é humana Se a causa é física Mas nós precisamos entender a necessidade de se buscar a Deus E na medida que eu busco a Deus, eu conheço a Ele E me torno cada vez mais conhecido por Ele E vou então mergulhando neste oceano do Espírito Então eu vou entendendo as dimensões espirituais Eu vou entrando em casas e vendo que situações precisam ser resolvidas Pela glória e pelo poder de Deus Através de uma oração, através de uma intervenção Através de uma visão que transcende a visão física Porque com os teus olhos físicos Você enxerga aquilo que é físico Mas com os teus olhos espirituais Você enxerga aquilo que é espiritual E muitas vezes Aplauda o Senhor Quando nós entendermos Esta perspectiva que o apóstolo Paulo fala Sobre conhecimento Sobre sabedoria Sobre inteligência espiritual Então teremos visão espiritual Teremos discernimento espiritual E seremos mais espirituais do que carnais E então entraremos em casas E saberemos que ali pode haver uma atuação do inimigo Saberemos que ali pode haver uma situação complicada Iremos combater aquilo que é espiritual E não aquilo que é humano Nós vamos entender isso na medida que nós vamos nos derramando diante de Deus E nos tornando homens que buscam ao Senhor Que buscam a face de Deus Que entendemos os mistérios de Deus Aliás A Bíblia diz que os segredos de Deus São para aqueles que o temem Os segredos de Deus São para aqueles que o temem Nós precisamos entender isso Precisamos ser mais espirituais Queridos Porque muitas vezes sofremos ataques espirituais da maldade Eu não estou falando algo De mim mesmo Mas da palavra Entendendo A verdade Plena Da palavra de Deus A verdade absoluta Da palavra de Deus Inrefutável Da palavra de Deus Vamos entender Que tem pessoas Que embora Aparentam estar Livre Humanamente Estão presas Espiritualmente E vamos entender isso Vamos entender Que existem muitas vezes Guerras físicas Mas que foram projetadas No mundo espiritual Foram arquitetadas No mundo espiritual Nós precisamos Queridos Sair Ou deixar de ser Analfabetos Do mundo espiritual Conhecer As escrituras Conhecer O Deus Que nós Servimos Alguém Me perguntou Como se ouve A voz de Deus Eu disse A voz do homem Se ouve De fora Para dentro E a voz de Deus De dentro Para fora Por que? Porque a Bíblia diz Diz que nós somos Templo Do Espírito Santo Se nós somos Templo Ele está Dentro De nós E não Fora E se ele está Dentro de nós A sua voz Ecoa De dentro Para fora E não De fora Para dentro Nós precisamos Entender isso Quando você Compreende As coisas Do Espírito Quando você Desenvolve Uma inteligência Espiritual Quando você Desenvolve Um conhecimento Espiritual Então Você Atua Também No mundo Espiritual Você sabe Quem Está Atuando O que Está Acontecendo Nós precisamos Entender isso Ah Não tem Nada Não Isso aí É assim Mesmo Espera aí Vamos lá Não Nós vamos Combater O inimigo Na perspectiva Espiritual Se o adversário É espiritual Nós precisamos Combatê-lo Espiritualmente Se o nosso Deus Todo Poderoso Que as escrituras Diz que ele É espírito Nós vamos Nos relacionar Com ele Na perspectiva Espiritual Mas nós Estamos tentando Nos relacionar Com Deus Na perspectiva Física É por isso Que nós Não entendemos O que Deus Fala Como ele Fala Onde ele Fala Mas eu Quero te dizer Uma coisa Deus Fala Contigo Mais uma Coisa Eu vou te dizer Você tem Dito assim Senhor Fala Comigo E Deus Está falando Assim Eu falo Mas você Não ouve Eu me manifesto Mas você Não sente Eu atuo Mas você Não vê Não é assim? Como é que você Vai ver Deus? Como é que você Vai sentir o Senhor? Como é que você Vai ouvir a voz Dele? Você está Na dimensão Totalmente Errada Não estou falando De erro nosso Não De uma dimensão Totalmente Contrária Então a partir Então a partir Do momento Que você Se curvar Em oração Para buscar A Deus Se derrame Um grande Homem chamado Billy Graham Todos vocês Certamente conhecem Chegando ali Conta-se a história Na casa De John Wesley Segundo informações Ou a história Conta Que ele se Ajoelha Na casa De John Wesley Aquele homem Aquele jovem Ainda jovem Billy Graham Quando visitando A casa De John Wesley Ele Ajoelha ali Enquanto todos Saíram Ele se curva E começa a fazer Uma oração A Deus Dizendo Senhor Faz de novo Senhor Faz de novo 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 Oração Quem sabe Com uma frase Só Mas que ecoava No céu Oração Que quem sabe Breve Mas intensa Elias Era um homem De oração breve Mas de oração Intensa Elias Era um homem De oração breve Mas que a sua oração Ecoava Nos ouvidos De Deus No coração De Deus Porque Elias Orava Em espírito E você Deus está te chamando Para mais perto Deus está te chamando Para uma dimensão Mais profunda Mais verdadeira Porque Ele quer se manifestar A você Sim Porque na palavra Deus diz assim E eu Me manifestarei A Ele E me manifestarei A Ele E viremos E faremos Nele Morada Deus está te chamando Para um relacionamento Mais profundo Em uma perspectiva Espiritual E se você Se você entender E se você entender isso Você vai buscar A Deus Com mais intensidade Busque o Senhor A partir de hoje Chegue na tua casa E se derrame Aos pés do Senhor Diga Deus A minha oração Não será mais a mesma A minha oração Será numa perspectiva Espiritual Eu alcançarei Dimensões espirituais Porque eu ouvi Sobre inteligência Espiritual Então eu aprendo Ou irei aprender A me relacionar Na perspectiva espiritual Porque o Senhor É Espírito Creia nesta palavra Receba esta palavra No teu coração Em nome de Jesus